Acelar seu vídeo, mas me dá três minutinhos só, agora eu preciso da sua ajuda para mudar o Brasil. Você me ajuda? Três minutinhos só. Eu sou cidadão por achar que tem o que fazer, porque é meu dever de cuidar do meu país. Entretanto, agora, a nova tese que eu desenvolvi, que é a tese da candidatura à Bolsa, é de vocês, como parceiros, na sua cidade, você fazendo a sua cidade para dar certo. O problema do Brasil e a sua democracia já buticaba. A democracia, para dar certo, precisa de voto verdadeiro, ela precisa de eleições verdadeiras. E desde 1988, nós não temos eleições verdadeiras. Nossa democracia é sufragrada, é uma democracia ruim. Por quê? Porque mudam-se os nomes, alguns nomes, mas os donos do poder são os mesmos. Lá na Constituição, Freire, Michel Temer, Aécio Neves, o próprio Ulisses Gamarese, um monte de gente, todos que participaram em Emael, todos que participaram não foram corretos na comissão final, na comissão de retação final, e alteraram algumas coisas. Isso está nos anais do escrito. E pensando nisso, com esse problema, que são os partidos, não são os partidos políticos em si que são erros da política, mas quem são os donos do poder, que são essas pessoas que desde 88 não mudaram. Todo mundo tem seu partido, todo mundo tem suas verbas mensais a nosso custo. Nós precisamos atacar os partidos políticos. E os partidos políticos, nós temos que começar a atacar, seria pelo parlamentarismo. Mas como nós não temos um parlamentarismo, e seria mais difícil, a melhor forma agora, desde já, desde esse ano, é a tese da candidatura a Vussa. Doutor Rodrigo Mezoni, doutor Modesto Carvalhosa, tem uma tese que seria em prol da tese do Pacto de São José da Costa Rica, que também é legal, também está em discussão com o Barroso, mas a minha nós podemos fazer agora, que ficou em aberto, vou explicar para vocês rapidamente agora. Tem outros vídeos no meu canal, vocês podem dar uma olhada, que eu explico rapidamente. Todo mundo pode pedir agora essa candidatura a Vussa, apenas para marcar posição, apenas para deixar certo, que quem sabe em 2022 nós consigamos. O artigo 14 da Constituição, onde diz que precisa, o rol do que você precisa para ser candidato, ele é objetivo em algumas partes, mas existe um dos critérios que é subjetivo, subjetivo, que seria a filiação partidária. A filiação partidária depende de você se alistar ideologicamente com algum partido. Se você não está alistado ideologicamente com algum partido, automaticamente você não é obrigado pela própria Constituição, pelo artigo 5 da Constituição, a não se filiar. E é nisso que a minha tese bate, é nisso que eu falo no MI, no mandato de injunção 7232, que corre lá no STF. Eu fui sozinho, praticamente em segredo, durante 2019, 2020, agora finalzinho, não foi julgado o seu mérito, eu deixei perder o prazo, justamente porque eu tive uma positiva, uma resposta positiva do Ministério Público, do PGR, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, que foi favorável à minha tese. Então nós tivemos ali um alinhamento e quase deu certo. Eu sabia que não ia dar certo, porque era uma formiga contra vários gigantes, mas agora, se todo mundo se pipocar, se várias candidaturas avulsas no Brasil todo, vocês pedirem, vereadores e prefeitos, não interessa se vai dar certo ou não. Algum juiz pode ser que libere. Então essa tese, dá uma olhada lá, o MI7232, dá uma olhada no meu canal, várias coisas que eu falo sobre a candidatura avulsa. Então a tese é sobre isso, é sobre a subjetividade do inciso 5º do artigo 14º, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre a obrigação de ser filiado ou não. Ser filiado ou não quer dizer que eu sou coligado a algum partido, de não sou obrigado a ter nenhuma filiação a nada para ser cidadão. Isso não existe. Eu não posso ter obrigação nenhuma para ser cidadão, não posso ter empecilhos para ser cidadão com base em um artigo da Constituição que é totalmente constitucional, que foi colocado por pessoas que não estavam na Constituinte. É isso que nós temos que ver. Não é alterar a Constituição. Não peço para alterar a Constituição, mas para dar um novo entendimento, para dar uma nova fórmula de ver a Constituição naquele artigo 14º, inciso 2º, inciso 5º, que fala sobre a obrigatoriedade. Se eu não me engano, só o Brasil e mais os três países no mundo que não têm a candidatura avulsa. No mundo todo existem, porque nós somos aqui cabrestos dos donos do poder. Nós temos que acabar com isso para acabar só com o parlamentarismo. Mas para nós começarmos a acabar, é a candidatura avulsa. Se você é empresário, se você é... Não interessa o que você faz, mas você precisa, na sua cidade, apresentar a candidatura avulsa. Dentro do meu canal tem tudo. Dentro do meu... Eu posso ajudar vocês no que for, mas vocês precisam apresentar uma candidatura avulsa na cidade de vocês para nós começarmos uma retomada do Brasil, para nós termos mudanças, de fato, neste país. Passou os três minutos, desculpa, mas era necessário. E aí E aí E aí